Olá pessoal, olá! Mais uma vez eu tô aqui com vocês pra gravar mais um vídeo. Hoje eu vou fazer em duas etapas, esse vídeo aqui tá em duas partes, porque eu quero ensinar vocês a fazer uma bandeja de vinho e dar dica pra mesma bandeja, só diferenciando o tamanho, pra vocês fazerem uma bandeja de café. E agradecendo ao meu grande Criador, ao meu grande Universo, por mais um dia de vida, mais um dia de saúde, de paz, pra estar aqui com vocês, né? Ensinando com todo amor e carinho, como eu sempre faço, e agradecendo a Deus por vocês existirem no meu canal. E eu quero também, nesse passo a passo aqui da bandeja, que eu vou mostrar pra vocês, porque como ela é um pouquinho demorada, né? Eu vou ensinar vocês a fazer tudo, a folha, tipo a colagem, tudo bonitinho pra vocês não ter dúvida na hora de aproveitar os seus papelões pra vocês fazerem a bandeja. E antes de eu começar a fazer a bandeja, eu vou ensinar vocês a fazer uma trança, que eu acho que eu não... essa eu não passei ainda, creio que não. É... a trança de oito, chata, tá? Eu passei a de seis, passei a de dez, chata, agora eu vou passar a de oito. Então, ela é... ela fica assim, ó, tá? É que aqui na fibra de bananeira ela não aparece muito. Mas eu vou fazer assim, ó, pra vocês entenderem melhor, eu vou... eu amarrei aqui esses cordãozinhos, porque eles... é mais fácil pra vocês treinar em casa e aprender mais rápido, tá? Essa daqui é a de oito, chata, tá, gente? Eu vou começar com a trança, depois eu vou mostrar também a fibra pra um amigo meu. E... e vamos começar assim. Então, aqui tem, ó, quatro e quatro, ó, oito, tá, pessoal? Eu vou encostar bem aqui mesmo, que não dá pra mim colocar num preguinho, porque aqui não tem, tá? Porque eu tô encostando bem perto da câmera, pra vocês verem direitinho. Então, vocês vão pegando a... assim, o jeito da minha mão aí, ó. É que eu sou baixinha, gente, não dá pra passar mais da mesa, só se eu botar um banquinho. Ai, Jesus. Beijo pra todos os meus inscritos, todos, todos eles que estão no meu canal, que estão entrando. Um beijo de luz, um abraço bem forte pra vocês, tá, pessoal? Que vocês tenham fé, força e foco aí pra gente fazer nossas peças, pra nós ir vendendo, guardando, pra vender Dia das Mães, porque entrou de novo, né, o negócio aí. Esse negócio lá fora, perigosíssimo, mas nós estamos aqui na fé de Deus para conseguir e vencer todas as nossas batalhas. Então, vamos lá, tá, pessoal? Ó, a primeira aqui, ó, eu vou dar uma levantadinha pra vocês verem melhor, ó. A primeira peça aqui desse lado, do meu lado direito, vocês vão passar, ó, por cima de duas, por baixo de uma, ó. Por cima de duas e por baixo de uma. Aí, você vem do lado de cá, ó, ficou cinco peças do lado de cá, tá? Aí, você vem do lado de cá e você vai passar por cima de duas e por baixo de duas. Tá vendo aí, ó, entendeu? De novo, pra vocês dar, ver o comecinho, ó. Ó, por cima de duas e por baixo de uma. Ó, por cima de duas e por baixo de duas. E ela vai dando isso aqui, ó. Vou fazer mais um pedacinho pra vocês verem melhor. Por cima de duas e por baixo de uma. Por cima de duas e por baixo de duas, ó. Ela já vai dando um formatinho aqui, ó, tá vendo? Essa é a trança chata de seis. Vamos lá, vou fazer mais um pedacinho. Por baixo de duas. Ou por cima de duas e por baixo de uma. Por cima de duas e por baixo de duas. Por cima de duas e por baixo de uma. Por cima de duas e por baixo de duas. Eu falei que dá uma cantiguinha, pra gente cantar cantiguinha de rota. Tá, mas é com muito amor e carinho que eu tô voltando aqui pra ensinar pra vocês. Por cima de duas e por baixo de uma. Por cima de duas e por cima de duas e por baixo de uma. Então, eu não vou mais cantar, tá? Agora, vocês vão prestar atenção, ó. Aqui, ó, na hora que a gente... Vocês aprenderam bem, vocês vão fazer isso aqui rapidinho. Não precisa nem olhar. A mão, a própria mão da gente, ela treina tanto em trança. Que você as vê, eu no meu caso aqui, eu tô fazendo trança e olhando pra natureza. Porque a minha mão é igual o pé quando a gente dirige. O pé sabe a hora certa de frear, a hora certa de tudo. É igual a mão. O cego faz as coisas, né? Vocês sabem disso, né? Que o cego faz tudo. Até eu conheço gente que faz crochê e é cego. Ó, gente. Tá vendo? Facinho, ó. Ó. Vocês já pegaram bem. Na hora que vocês aprenderem isso aqui, legal. Vocês vão ver que trança linda que fica. Gente, pra quem é cabeleireiro aí, ó. Essa trança a gente faz no cabelo. Lógico, precisa ajuda de outra pessoa. Pra segurar as mechas, tá? É como eu já fiz muita trança em cabelo também. Eu adoro fazer trança em cabelo. Eu faço até no meu, que é grandão. No dia que eu tô assim, meia virada pra penteado, eu faço no meu cabelo as tranças. Isso aqui fica lindo em cabelo. Sabe? Você vai puxando uma trança de cima pra baixo, vai ficar maravilhosa. Fora que dá outras coisas, né, pessoal? Então, eu tô aqui fazendo aqui, eu conversando com vocês, tá? Se você estiver gostando da aulinha, curte aí, pessoal. Compartilha pros amigos. Vamos espalhar, né, o que nós aprendemos uns pros outros. Porque Deus nos retribui com muita grandeza, tá? E abundância. Olha, gente. Ó. Tá aqui, ó. Vou mostrar aqui de lado, ó. Tá vendo? Então, ela fica, olha. Ela fica com acabamento aqui, ó. Do lado. Nesse lado aqui. Daqui pra frente, quando eu for ensinar trança pra vocês, eu vou usar o cordão. Aqui, porque ele fica bem mais prático pra vocês verem, né? Olha a diferença, né? É daqui pra aqui, ó. Tá vendo? Porque isso aqui é a fibra da bananeira, ó. Tá? Como ela é fininha, ó. Eu vou abrir aqui pra vocês verem que é a mesma coisa, ó. Que eu fiz com oito, ó. Tá? Ela fica parecendo aquela espinha de peixe que eu ensinei. Mas não é. A espinha de peixe é jogada pra baixo. Todas elas. Tá bom, pessoal? Então, eu acho que deu pra vocês pegarem bastante aqui, ó. Tá? Essa trança aqui, ó. Tá? Volta no vídeo. Vamos cantar de novo a musiquinha. Sabe? Dá a impressão que é uma escolinha. Mas vamos fazer isso que nós conseguimos. Todos vocês vão conseguir, ó, gente. Tá vendo como ela fica bonita? Essa é a trança de oito chata. Tá bom? Depois eu vou ensinar pra vocês no próximo vídeo a trança sem fim. Tá bom, pessoal? Então, tá. Já damos início na trança. Então, agora aqui eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer hoje. Tá, gente? Ó. Vocês não reparam muito, não. Porque eu tô com uma garrafa aqui que não é de vinho, tá? Não vou falar do que que é, mas ela não é de vinho. A gente depois pode estar trabalhando essa garrafa bem bonita. Essa garrafa é só pra me usar no que eu vou mostrar pra vocês. Então, olha, gente. Nós vamos fazer essa bandeja aqui, ó. Ó, pessoal. Nós vamos fazer essa bandeja aqui de papelão, tá? São três papelões duplo, tá? Pra ficar bem largo aqui na ponta. Essa daqui eu coloquei juta na parte de baixo. Mas vocês podem estar usando também tecido estampadinho, tá? Assim, aqueles tecidos baratos que a gente antigamente forrava as camas, o sofá, ele fica muito bonito. Bom, na próxima aula, eu, que eu vou dar aqui, que é a parte final, aí eu vou mostrar pra vocês qual tecido mais ou menos. Pode ser com pano de saco, é a parte de baixo da nossa bandeja. Então, ela vai ficar exposta em cima de uma mesa e a parte de baixo da nossa bandeja. Então, aqui, ó, eu coloquei trança de três, dita boa, que nós vamos modificar na próxima agora que eu vou dar aula pra vocês. Aqui no meio, eu coloquei trança de três bem fininha em volta dela. Fiz as duas alcinhas duplas, ó. Eu tô mostrando primeiro a peça, pra vocês verem o que nós vamos fazer. Vai ficar diferente uma da outra? Vai, porque não faço todas as peças iguais. Eu sempre faço uma peça diferente da outra, eu nunca faço duas iguais, tá? A parte de dentro, eu revesti toda a nata boa, ô, desculpa, na fibra de bananeira passada na nossa maquininha de cilindro, tá? Pra ela ficar grossa, ó. Então, ela ficou uma bandeja que você pode colocar um peso aqui, ó, e você escarregar ela, né, pra qualquer canto e ela não vai quebrar. Aqui, eu usei a juta, ó, pra fazer as folhas, que são essas daqui, ó. Ó, essas folhas é feita na juta, tá? Eu vou ensinar vocês a fazer. Vocês podem estar pegando um desenho, tirando no computador uma folha de uva. A minha não ficou muito, não, porque eu esqueci a mão, tá? Mas uma folha de uva, assim, bem recortadinha. Eu vou ensinar como vocês fazerem essa folha de uva. Essa foi feita com cinzal, igual eu vou mostrar agora pra vocês, tá? E essa daqui, eu fiz a cordinha com a fibra de bananeira bem fininha, que nós tiramos com o garfo, ó. Ó, tá vendo, pessoal? Então, essa daqui, se você não tem isso aqui, o cinzal, ó, tá? Usa, faz as cordinhas, que é super fácil, gasta menos, tá? Porque isso aqui também não tá muito baratinho. Então, vamos fazer em casa nossas cordinhas e trabalhar a nossa juta. Ah, eu não tenho a juta, tá? Pra corra embaixo, tá? Então, você compra um saquinho, aquele saco, que vai ficar bonito. Vocês vão passar cola, igual eu vou ensinar aqui, pra vocês fazerem a folha. Então, nessa bandeja, nós usamos três tamanhos de folha, tá? Usamos essa grande, aí eu, ó, essa aqui, vocês fazem um molde no papelão, ó, tá? Essa é a média, tá vendo? É a média, e essa é a tetequinha, a pequena, a folhinha pequena. Tem bandeja que você não vai querer colocar três folhas, igual eu coloquei aqui, né? É que eu sou bem exagerada. Então, aqui, ó, eu cortei assim, ó, né? Falta só a média aqui. Eu cortei a pequenininha e tá aqui, pra mostrar pra vocês. Nessa daqui, eu coloquei uma, duas, três, quatro. Eu coloquei uma grandona e duas médias e uma teteca, uma pequena, aqui, tá, gente? E esse verdinho dela aqui, tá? Quando eu terminei de passar a cola, eu tô dando a dica pra vocês. Quando eu terminei de passar a cola, eu misturei um pouquinho de tenaz, né? Que é a nossa cola que nós usamos mais pra colagem do pano, é essa. Eu uso a cascureza e uso a tenaz. É que essa tenaz aqui, ela é lavável, então, ela seca rápido também. E eu diluo ela também com álcool, tá, pessoal? Então, essa daqui, eu colo, eu faço a colagem. Além de eu usar a cola quente aqui, ó, dos lados que eu vou mostrar pra vocês, depois, eu revisto essa folha todinha em cima de um plástico, uma sacolinha plástica, e você espaça a cola nela todinha e põe no sol dentro de 15 minutos, a sua folha estará pronta, ok? Os cachinhos de uva, tá? É onde eu quero chegar pra vocês, pra mostrar que nós podemos... Essa primeira aula aqui é só pra mostrar as dicas pra vocês, que daqui a pouco eu vou voltar fazendo a bandeja, ensinando vocês a fazer a bandeja, essa é a de vinho, e a outra que é de café, que eu já tô também com a flor ali preparada pra isso, tá, pessoal? Que eu falei pra vocês que eu ia mostrar pra vocês como se faz uma rosa revestida com, tanto faz nossas cordinhas, como o nosso cinzal que a gente compra pronto, tá? Então, a uva, vocês vão usar... A primeira parte é só a dica mesmo, ó. A uva, eu não sei se vocês se lembram de um vídeo que eu passei aí, vocês vão lá na sua bananeira e vai tirar uma fibra, uma folha de bananeira nova, aquelas novas que tá saindo, não a velha que secou, não, ela serve, só que essa daqui ela fica parecendo uma cedinha, ó. Aí você deixa ela desidratar dentro da sombra, na sua casa, tá bonitinha, olha, olha como que ela fica bonita, ela fica com todas as cores, ó, gente. Essa daqui, ó, já fazia mais de 20 dias que eu tinha tirado, tá molhada. Molhei pra vocês verem, pra gente trabalhar ela, agora tem que tá molhadinha assim, ó, tá? E ela fica bonita pra fazer uva, pra fazer flor, nossa, gente, isso aqui é maravilhoso. Só que a dica que eu dou pra vocês é de tirar ela nova, não pequenininha, uma folha nova, bonita, da sua bananeira e coloca na sombra, né? Igual eu tirei hoje duas e coloquei na sombra já pra secagem, tá? E ela fica essa maravilha aqui, ó, parece que foi feito, ó. Sabe aqueles paninhos de terno que a gente usava antigamente? Ó, parece que é paninho de risquinho, né? Lindo, olha o que a natureza faz com a gente, né? Que maravilha. Bom, já mostrei aqui. Agora, eu quero voltar aqui a falar com o meu amigo Gil, tá? É um inscrito meu, que ele mandou um vídeo, eu até achei graça dele, ele falou, todas as minhas fibras que eu tô colocando no sol, tá estralando, tá ressecando e fica tudo enrolado, né? Socorro, ele falou. Aí eu respondi pra ele, eu dei, eu gagalhei também, né? Porque eu achei engraçado o jeito dele, ele falou só, tipo, socorro, me ajuda, tá? Eu tô aqui pra ajudar você, amigo Gil, tá? Olha, pra todos vocês, o Gil, todos vocês que tá tendo dificuldade com as fibras de bananeira, principalmente essa, que eu passei na maquininha, cilindro pra vocês verem. Então, olha, gente, olha aqui, ó. Ó, Gil, tá igual a sua, eu acredito, né? Se você for desarrumar isso aqui, a minha tá meio amosa, ó, tá estralando, ó. Tá vendo? Ó. Se você for desarrumar ela aqui, lógico, Gil, ela vai rasgar mesmo, tá? O que é que você vai fazer, amigo? Qualquer fibra de bananeira. Até pra nós fazer nossas tranças, tá? Na hora que elas estão um pouquinho mais secas, ó, o que é que nós fazemos? Ó, olha o tanto de trança aqui, que é pra mim mostrar pra vocês agora as minhas bandejas. Todas essas tranças que eu acabei de fazer aqui, ó, você tem que dar uma molhada. Essa aqui tá boa e essa aí de fibra de bananeira, ó. Tudo trança de cinco, tá? É a que eu mais uso. Todas elas, tá boa, fibra de bananeira, tá? Que você tirou, deixou mais de um mês, tá? E você quer usar ela de novo, coloca um pouquinho de conforto. Dá uma mergulhadinha, igual eu fiz agora aqui, ó, com essas daqui, porque eu vou usar a nossa bandeja. Ó, essa tá seca, ó, essa tá seca, eu não molhei, tá, gente? E essa aqui está molhada, é que eu molhei agora, ó. Olha aqui, ó, ó. Tá, pessoal? Eu tô só mostrando pra vocês que a minha fibra tá perfeita, ó. Perfeita, tá, gente? Ó, você faz dela o que você quer. Então, não se desespere, olha aqui, ó, todas as minhas fibras estão molhadas. Ah, daqui, eu vou fazer a bandeja com ela? Vou, daqui a pouco, tá? Tá um solzinho aqui, daqui a pouco eu coloco ela cinco minutos no sol. Ela já tá maleável pra mim colocar ela na minha bandeja. Então, tá todas aqui, ó, molhadinha, ó. Eu molhei agora, ó, tá vendo, gente? Não se desespere, tá? Essa fibra aqui que eu tô tirando, que eu tirei pra vocês aqui ver, ó. Essa fibra tá maravilhosa, tá uma fibra rosada, que é de uma banana, que eu chamo banana rosa, que eu tenho aqui. Então, até as fibras dela fica bonita. Essa daqui foi passada no cilindro. Então, ela tá dupla, tá? Uma outra escrita perguntou pra mim assim, qual é a parte da fibra que a gente faz a trancinha? Essa parte aqui, do jeito que tá aqui, ó, se você quiser fazer uma trança larga, você corta só fios. Aqui, ó, e vai fazer uma trança linda e maravilhosa. Então, isso aqui, ó, que eu mostrei pra vocês, que antes do cilindrozinho lá de pastel, eu fazia isso também na faca, eu deixava a fibra inteira, pra fazer quadros, porque eu faço quadros lindos, né? A gente vai chegar lá, daqui a pouco eu chego lá com vocês, tá bom, pessoal? Então, essas aqui servem tudo pra fazer os quadros, que fica maravilhoso e fica resistente, tá bom? Meus inscritos, queridos, então, olha, tiramos a dúvida aqui, tá? Pro meu amigo Gil e pra todos que tá com problema pra fazer as fibras de vocês ficarem molinhas. Porque olha que as minhas, olha, estão todas molinhas. Olha que fibra linda, eu sou apaixonada por fibras. Olha, gente, que maravilha que a natureza nos dá, gente. A gente só tem a agradecer a Deus todos os dias, pessoal, tá, gente? Então, amigos, queridos, se alguém tiver dificuldade aí, ó, com fibra de bananeira, né, vai lá, me chama lá, que se for pet de São Paulo, a gente dá um jeitinho nas fibras, porque eu tenho bastante, tá, gente? Então, é isso aí, gente, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora, pra nós terminar essa primeira parte, porque daqui a pouco eu vou voltar já ensinando vocês a fazer a folha, a uva, que é esse cachinho de uva aqui, tá? Então, você já vai preparando, olha. Vocês podem usar o enchimento dela com papel alumínio, musgo ou algodão, pra fazer esse, essas uvinhas, esse cachinho de uva aqui, ó, tá vendo? Que é bem fácil. Além do cachinho de uva que nós fizemos, nós também fazemos essa florzinha aqui, ó, tá? É aquela florzinha que a gente faz com tecido pra colocar em peso de porta e muitas coisas que eu já fiz com isso aqui. Então, a gente faz a de cinco, faz a de seis, né? E essa daqui, ó, fica bonitinha pra você fazer com as folhas da bananeira. Olha que bonitinha, olha, pessoal. Tá? Pra você enfeitar um vidro, tá? Fica maravilhosa, tá vendo? Então, tudo isso aqui, ó, essa é a dica da uva, você já vai aprender a fazer isso aqui. Então, até daqui a pouco, que Deus abençoe a todos, curte, compartilha, passa pros amigos e eu vou botar essa garrafa aqui do lado pra vocês verem que lindo que fica isso aqui, ó. Vamos fazer de conta que isso aqui é uma garrafa de vinho, mas não é, tá, gente? É uma garrafa, é uma garrafa, não vou nem falar o quê, ó, tá? Pra servir o vinho, eu não sei se tá dando pra vocês verem aí, ó. Tá bom, gente? Então, aqui é uma garrafinha, vocês podem pôr uma garrafa de vinho, uma taça. Uma taça minha antiga, mas ficou grandona, né, ó. Mas é só pra mostrar pra vocês que essa daqui é uma bandeja de vinho. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos e até daqui a pouco com o próximo vídeo. Beijo de luz!